O que é isso? O que é seu nome? Meu nome é Martica. Oi Martica, onde estamos hoje e o que está acontecendo aqui? Estamos no clube de Monte Carlo e esta noite é sobre o bebê de energia, o que é o bebê de energia. Então estamos aqui e isso parece maravilhoso. Isso é o bebê de energia? Você quer dizer que isso é a sua energia? Sim, o bebê de energia é o bebê de energia. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? É uma boa noite para a Associação do Liban. Super, é super. E a boa coisa para os filhos do Liban. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E a boa noite. E a boa noite. Que você está fazendo aqui? Eu passei aqui uma noite que parece que vai partir. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E a boa noite. E a boa noite. Muito bom. Super. Muito bom. Muito bom. É boa noite. É boa noite. É boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comment vous appelez-vous ? Philippe Qu'est-ce qui se passe ici Philippe ce soir ? C'est une soirée de lancement pour notre boisson de colle d'énergie Qu'est-ce que c'est votre boisson ? Une boisson sans alcool, de luxe avec de l'eau ultra pure de glacier et des paillettes d'or à l'intérieur Oh de l'eau ultra pure de glacier ! Comment est-ce que vous avez eu l'idée ? Qui a eu l'idée de créer ça ? C'est moi ! Alors vous êtes un amoureux de la montagne ? Peut-être des boissons plus que de la montagne ? Le géo ! Non mais il fallait avoir l'idée de créer la boisson de l'eau pure avec de l'eau sainte ! J'ai déjà une usine de boissons ! A quel endroit est-ce que vous êtes basé ? On est basé à Monaco ! Comment s'appelle la société ? Eden ! Eden ! Ah bah écoutez, c'est un programme ! Et votre nom à vous c'est ? C'est un blanc de chloroïa ! 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 Alors Marcos ! Alors Marcos, Marins, où est-ce qu'on est ce soir ? E você tem um papilhão extraordinário, Marcos. Muito bem. É assim extraordinário que a sua cultura? Não há uma cultura de Marcos, esse dia? Sim, sim, temos uma cultura. Eu tenho um David de 1,70 m, que é lá. Em Gole. Na coleção para a França, porque ele é em Gole. Então, você é um sculptor que é muito reputado. Como você definiu um artista? Eu sou um artista. Você sabe, eu sou um artista, depois eu sou um artista. E a cultura, é uma derivada direita de meu artista. Mas você teve essa ideia muito especial, porque a sua obra, a reconhece imediato. Quando a avança, é tudo de fato, isso é Marcos Marins. Como você tem essa ideia muito gráfica de realizar esses artistas? Isso se tornou uma grande grande rencontra de minha vida. Talvez uma grande rencontra com o grande mestre, Mazzarelli, em 1990. Quando eu esti chegando à Paris. Então, eu trabalho um pouco a l'atelar. Mas isso faz sentido. Então, eu acho que isso é contaminado com o efeito optico. Então, você achou uma técnica, depois, que vai um pouco mais longe. Então, eu ajoutei a imagem, o portrait. Porque, primeiro, os artistas opticos faziam plutôt de geografia. Outro, extrai, prof. E, me, eu ajoutei para fazer a iconografia, porque eu sou um artista pornográfico. Bem certo. Me faz o gente, isso é sévela. Então, bravo para a conversa Black & Gold. Convincu? Sim, é um artista completo. E então... E então, em plus, nós temos aqui um anjo-guardian. Você quer nos falar de seus anjos, Bruna? Ah, meu anjo-guardian, eu sou o presidente da minha associação. E também o Búbule da minha associação. Ele me ajuda, ele me ajuda, ele vem nos ajudar. E também o Lionel de Verdun, que faz parte do Bichel. E essa associação foi criada por muito tempo. E todos os dias, nós vamos no terra para dar confort a centenas e centenas de pobres que vivem da tristeza, da solitude, da pobreza. E nós, nós estamos lá. Então, com o Búbule, com o Géo, você organiza uma sozinha de luxo. E com o mesmo tempo, com o mesmo tempo, com o mesmo tempo, com o Búbule, com o Búbule, com o Búbule, com o Búbule. Tchim tchim! Tchim tchim! Tu penses que é importante, associações, porque eu discutiai antes com as pessoas que se ocupam de caridade. Est-ce que tu penses que é importante de fazer coisas? Tu és jovem, qual age as tu? 19. Est-ce que tu penses que é importante de fazer coisas para você, para os outros? Sim, quando a gente dá, nós recebemos. Quando a gente dá, nós recebemos. É importante dar aos outros. Obrigada. 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 Ficou da Géo. O que é especial com o Géo? O que é especial com o Géo? O que é especial com o Géo? O meu pai gosta de géo, significa que é bom. É bom? É muito bom. É realmente bom. É um... 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 É um bom... É um... É um bom introdução. É um... Tchau, tchau.